Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar atualizado com todas as questões de exame de suficiência, de concurso público, comentadas e detalhadas passo a passo, teorias, muito material bacana para estar melhorando o seu conhecimento na parte da contabilidade, na área da contabilidade. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos ao que interessa, que é estar resolvendo outra questão de exame de suficiência. E vamos lá. Também, se possível, curta a página no Facebook, o www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá na página, vale a pena estar conferindo. Bom, teve aí o primeiro exame de suficiência em 2015, a gente vai estar olhando a prova de bacharel primeiro. Na questão número 2, o assunto é provisão para crédito de liquidação duvidosa, a famosa conta PCLD. Então, vamos ver o que o exercício pediu para a gente e está resolvendo, falando um pouco dele, da PCLD, para quando você se deparar com ela novamente, numa outra prova, enfim, uma situação aí do cotidiano, você não ficar mais na dúvida e está matando a questão aí. Questão 2, uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos no ativo circulante, em 30 de 11 de 2014, contas a receber no valor de 80 mil reais, menos ali as perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, no valor de 1.920 reais. Então, você percebe que contas a receber tem aqui como conta retificadora a PCLD, provisão que é a perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, a famosa PCLD, que é uma provisão. Em dezembro de 2014, foi recebido o valor de 74 mil reais, proveniente do saldo existente em novembro de 2014, e a diferença foi considerada incobrável, uma vez que foram esgotadas todas as possibilidades de recebimento. Em relação aos efeitos dessa transação, é correto afirmar que Na letra A diz, será reconhecida adicionalmente uma perda complementar no valor de 4.080 reais. Na letra B já diz que será reconhecida adicionalmente uma perda complementar no valor de 6.000 reais. Na letra C, já diz que será reconhecido um desconto comercial no valor de 4.080 reais. E na letra D, ele fala que será reconhecido um desconto comercial no valor de 6.000 reais. Então é isso, tem quatro alternativas E você tem que estar encontrando aquela alternativa Que corresponde A alternativa correta Em relação aos efeitos dessa transação O que é correto afirmar aqui Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo E tentarem responder Em seguida eu vou estar mostrando para vocês Um pouco da teoria e um pouco do cálculo Para nunca mais estar errando esse tipo de questão Então é isso E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Vamos então aqui resolver a questão aí juntos Primeiro, vamos falar um pouquinho Sobre a provisão para créditos de liquidação duvidosa A famosa PCLD Essa conta aí É uma conta retificadora do ativo Essa conta antigamente Chamada de provisão para devedores duvidosos Ela era conhecida como PDD Hoje ela é mais conhecida como PCLD Mas é a mesma conta Tem a mesma função Não é uma das contas Mais conhecidas para os estudantes Pois o uso dela nas aulas Me parece ser muito raro Às vezes usa Assim na faculdade Mas tem vezes que não usa Não sei se você já chegou a ver ela Provavelmente sim Mas muita gente Eu acredito que vê Mas vê muito por cima Ou vê de vez Uma vez ou outra E depois já não vê mais Então eles adoram colocar esse tipo de conta Assim Em aspas Rara Para Confundir o candidato Porém Para quem trabalha em grandes empresas Do lucro real Ou que submete A auditorias Conhece muito bem Este termo De provisão para crédito De liquidação duvidosa É uma conta assim Bem usual No cotidiano De uma grande empresa Que tem ali O regime do lucro real Enfim Mas assim No banco da faculdade Assim Eu pelo menos Na minha época de faculdade Eu não lembro de ver ela Muitas vezes Eu conhecia ela sim Mas a gente faz Um balanço mais simplificado E assim Apesar que a gente vê Mas são tantas contas Que a gente acaba até Se esquecendo Por isso que eu estou Dando ênfase Assim É uma conta bem comum No dia a dia Mas que talvez Você não esteja muito familiarizado E esta conta Ela é retificadora de clientes Ou de duplicados a receber Ela é uma provisão Que a empresa faz em cima Do que ela tem a receber Onde por meio de estudo Estatística Ou estimativa Presumisse que ela não receberá Uma certa quantia A conta partida A contrapartida Dessa conta É uma conta de despesa No resultado Então Ela é uma provisão Se espera Que talvez Não receba aquele valor É um cálculo Assim Não é um cálculo chutado É feito por meio de estudo De estatística É uma estimativa Até em históricos Que aquela empresa Vendeu a prazo Para os seus clientes Porém Assim Ela não recebe Um X Esse X Que é Feito assim Em cálculo estatístico Assim Não é um negócio chutado Ele é o valor Que entra ali Na conta Previsão Provisão Para crédito E liquidação duvidosa Então ela retifica ali A sua conta clientes Belezinha então Vamos ver aqui Como é que a gente faz O cálculo Dessa questão Para ficar mais fácil Eu coloquei do lado esquerdo Do enunciado E do lado direito Uma resolução Para a gente poder Estar entendendo melhor O primeiro passo Para estar resolvendo Essa questão Eu fiz o que? Copiei aqui Do nosso enunciado O valor de 80 mil De contas a receber E menos A PCLD De valor negativo De 1920 reais Afinal Ela é uma conta Retificadora Da conta Contas a receber Poderia ser clientes Poderia ser duplicados A receber No caso aqui Do nosso exercício É contas a receber Do ativo Do ativo circulante Então se espera Que você vai receber 80 mil No entanto Baseado em cálculos Estimativos E até em históricos Anteriores Se tem uma estimativa Que você não vai receber 1920 reais Isso aqui já A empresa nem está contando Com esse valor De 1920 reais Então você espera Que você vai receber 78 mil e 80 reais Que nada mais é Do que a diferença Do valor de contas a receber De 80 mil reais Menos A provisão Para crédito De liquidação Duvidosa De 1920 Também dizer aqui Se fosse Todo mundo Pagar certinho Os clientes Pagassem certinho Você teria que receber 80 mil reais No entanto Como tem muita De inadimplência Falta de pagamento Então a empresa Já coloca na sua Contabilidade Essa provisão De perdas estimadas Em crédito De liquidação Duvidosa Você pode até receber Esse 1920 Mas você já nem Conta com isso Por isso ela entra Na PCLD Com valor negativo Então a empresa Na prática Acredita Até para respeitar O princípio Da prudência Ela acredita Que ela vai receber Um valor menor Seria esse saldo De 78 mil E 80 reais Até aqui Belezinha Então Está entendido E o exercício Ele nos diz O que Que em dezembro De 2014 Foi recebido O valor De 74 mil Provenente Do saldo Existente Em novembro De 2014 E a diferença Foi considerada Incobrável Uma vez que foram Esgotadas Todas as possibilidades De recebimento Então a empresa Ela tinha para receber 80 mil reais Só que ela foi Prudente Realista E já baseada Em históricos Ela viu que Provavelmente Esse 1920 reais Ela não queria ver Pela inadimplência Então ela esperava Receber 78 mil E 80 reais No entanto Na hora do Vamos ver Em dezembro De 2014 Foi recebido O valor De 74 mil Apenas E não De 78 mil E 80 Como ela esperava Então faltaram Faltou receber Quanto? Quanto que faltou receber? Se você esperava Receber 80 mil Só que no entanto Você só recebeu 74 mil Né? Então Faltam receber 6 mil Reais 6 mil reais Para dar Esses 80 mil Que é o real De quanto a receber Né? Então assim Você tinha para receber 80 mil reais No entanto Você só recebeu 74 mil reais Ficou faltando Quantos? Ficou faltando 6 mil reais Concorda comigo? Ficou faltando 6 mil reais Para você receber Só que você já sabia Que você não sabia Que não ia receber 6 mil reais Mas você já sabia Que você poderia Não receber 1920 reais Que é a sua Provisão de crédito E liquidação Duvidosa Você já Estava prevendo Que esse 1920 Você nem ia receber Só que você Infelizmente Teve uma surpresa Ao invés de não Receber apenas 1920 Você deixou De receber 6 mil reais Então Como que vai ser O cálculo Para você Estar complementando A perda Ela vai ser De quanto? Ela vai ser Assim De 6 mil reais Menos Os 1920 Que você já sabia Que não ia receber Então para complementar É 4 mil e 80 reais Fazer um cálculo Simples aqui Você não recebeu 6 mil reais Isso todo mundo Concorda comigo Não recebeu Os 6 mil reais Porque A conta era 80 mil reais Para receber Só que na hora de receber Você só recebeu 74 mil reais Faltou 6 mil reais Belezinha Só que desses 6 mil reais 1920 Você já sabia Você já sabia Que não ia receber Ou pelo menos Você previa isso Na provisão De crédito de liquidação Duvidosa Então 6 mil reais Menos 1920 Dá 4 mil e 80 reais Que é o ajuste Você vai ter que fazer Agora Reconhecer adicionalmente Uma perda complementar Fazer um ajuste Na sua perda No valor de 4 mil e 80 reais Portanto O gabarito Letra A Letra A Você Por base de cálculos Na sua PSLD Você imaginava Que não ia receber 1920 No entanto No entanto Deixou de receber 6 mil reais Então Quantos que falta Para complementar Esse valor De 6 mil reais É basicamente Isso de novo Que eu repito 6 mil reais Menos 1.920 Porque em 1920 Você já sabia Que não ia receber Então 4 mil e 80 reais Tanto é Que se você Fizer o cálculo De 4 mil e 80 reais Mais 1.920 reais Da previsão Provisão De crédito de liquidação Duvidosa Você vai chegar No valor de 6 mil reais Que foi o que você Realmente não recebeu E a gente está fazendo Justamente Esse ajuste Na nossa Despesa Uma perda complementar No valor de 4 mil e 80 reais Belezinha Gabarito letra A Espero que tenha ficado Bem claro aí A questão Agora eu vou falar Um pouquinho aí Sobre Apostilas em PDF Que estamos vendendo Tem o curso de contabilidade Curso de contabilidade Custos E curso de auditoria Qual que é o valor? Pacote 1 Que é somente Apostilas de contabilidade Sai por 25 reais Pacote 2 Que somente Apostilas de auditoria Também é 25 reais Pacote 3 Somente apostilas de custos É 25 reais também E o pacote 4 Com todas as apostilas Sai por 60 reais Então vale a pena Estar conferindo As apostilas Porque muitas aulas Que vão ser feitas Aqui no contabilidade TV São baseadas em cima delas Você vai estar Agregando bastante conhecimento E também vai estar Ajudando o contabilidade TV A se manter no ar Como você vai estar comprando? Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba hotmail.com E solicite o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E por último Ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Para poder estar agilizando O envio E logo você estar estudando elas Então é isso Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Se ficou alguma dúvida Mande aqui nos comentários Ou mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba hotmail.com Que eu vou tentar explicar Em outras palavras Como funciona Essa conta PCLD A famosa provisão Para crédito e liquidação duvidosa Perdas Para crédito e liquidação duvidosa Né? Então se ficou alguma dúvida ainda Que não foi sanada Por favor Mande um e-mail Ou no Facebook Enfim Eu vou estar fazendo Estou achando um jeito De estar entrando em contato E estar esclarecendo Com outras palavras Porque você não pode levar dúvidas Na prova do exame de suficiência Não pode levar dúvida Aí no dia a dia Do seu trabalho Belezinha? Valeu galera Aquele abraço Deus abençoe Fui!